Pessoal, boa tarde. Vamos seguir adiante com o nosso encontro. Neste momento, queria convidar a Suênia Oliveira, fonoaudióloga, assistente técnica da Politec Saúde, para falar sobre inovações e tecnologias Cochlear. Suênia, seja muito bem-vinda. E, mais uma vez, muito obrigada pela ajuda no Cochlear Track. Você arrasou. Muito obrigada. Pode me chamar para o próximo, tá? Já chamei. Obrigada. Boa tarde a todos. Vou começar, então, falando dos implantes cocleares da Cochlear. Aqui a gente pode ver a evolução de 1985 até hoje. A Cochlear sempre tem uma preocupação muito grande com feixes que sejam mais finos, mais atraumáticos possível, para não danificar as estruturas cocleares. Esse que estamos vendo é a linha Profile Plus. Então, temos três tipos de feixes de eletrodos. A Cochlear preza muito pelo eletrodo perimodiolar, que é um eletrodo que permite uma proximidade maior ao modíolo. Então, é... Então, é... uma... uma estimulação mais focada. O Profile Plus, ele tem esse ímã que é mais fácil de ser removido, caso seja necessário, e permite a ressonância magnética da 3 Tesla, sem precisar fazer bandagem, sem precisar retirar o ímã. Aqui a evolução dos processadores, né? Então, desde aquele processador de caixinha antigo, é... ele vem com a conectividade com o iPhone, transmissão direta, né? De som. Com o iPhone e com alguns modelos de Android, e também com aplicativos. O Nucleuset trouxe também para a Cochlear, a tecnologia Ford Focus, que é um microfone direcional focado para frente, que o paciente habilita quando ele acha necessário, no próprio aplicativo. No aplicativo, o paciente vai poder ver a situação da bateria, o status do processador, se está tudo funcionando adequadamente, ativar o Ford Focus. E o Canso 2, que é o processador mais recente lançado, é um extraauricular recarregável. Ele vem com dois carregadores, sendo um deles o carregador doméstico, que carrega e desumidifica ao mesmo tempo. E um carregador portátil, para que o paciente não precise parar de ouvir, se por acaso ele esqueceu de carregar, e ele pode prender na roupa o carregador, e enquanto carrega, ele vai escutando. Do mesmo jeito que a gente carrega o celular com o Power Bank. O Canso 2 também tem o aplicativo, tanto para o celular quanto para o Apple Watch. Nesse aplicativo, a gente também checa o som, como que é o funcionamento. Então, os pais podem fazer uma gravação do som do microfone do Canso 2 e mandar para o celular, para saber se o microfone está com bom funcionamento. E aí, uma dúvida que muitas vezes surge, é qual processador escolher? Como que eu escolho se eu quero um retroauricular ou um extraauricular para o meu paciente? Então, a gente tem algumas coisas para levar em consideração, como a preferência do paciente, questão estética, condições anatômicas se permitem ou não, a colocação de um processador atrás da orelha. Antigamente, pensava-se em uma criança ou um bebê, vamos colocar um retroauricular. Hoje em dia, temos muitos pais que preferem um processador extraauricular. E, por isso, tem as opções de retenção para ajudar também nessa adaptação. Falando um pouquinho agora das osteoancoradas, então, mostrando o lançamento do Barra 6 Max, que tem uma faixa de adaptação de via óssea até 55 dB. Então, ele tem a mesma potência do nosso antigo Barra 5 Power, só que com um tamanho pequenininho. As formas de adaptação também são transcutâneo, percutâneo, ou com o SoftBand ou o SoundArc. O Barra 6 Max também conta com o aplicativo, tanto para Android quanto para iPhone. E aí, o paciente ou os pais podem controlar, podem localizar o processador, se perder. E o óssea 2, que é o implante ativo, o osteoancorado ativo da Cochlear, ele também tem a conectividade. Então, o que a Cochlear mais preza nesse momento é a conectividade. Todos esses processadores que nós estamos falando, eles têm conectividade direta com o celular ou com acessórios sem fio. O óssea conta também com essas opções de cores, então o paciente recebe todas essas opções e ele pode optar pelo que ele quer usar ali no momento. E a diferença também do óssea como implante ativo é que não existe uma movimentação entre as peças internas, que é o que gera desgaste ao longo do tempo. Como ele é hermeticamente fechado, também não tem risco de colapso por contato com o ar, por exemplo. O óssea 2 também trouxe uma coisa muito importante para a adaptação de prótese de osteoancorado, que é um ganho em alta frequência. A gente sabe que é difícil, para uma transmissão que não seja ativa, uma transmissão passiva, conseguir fazer a transmissão de alta frequência. Então, os pacientes percebem essa melhora e as pesquisas mostram uma média de maior ganho nas frequências agudas com o óssea. O óssea também tem um aplicativo e nesse aplicativo também é muito interessante que o paciente pode fazer uns pequenos ajustes nos sons graves, médios e agudos, dependendo do local em que ele está. E quando ele volta naquele local, pelo GPS, então a configuração do óssea se ajusta, se reajusta àquela maneira que ele programou da outra vez. A conectividade usa tecnologia 2.4 GHz, usa Bluetooth, e quando a gente tem, então, um celular que não tem a transmissão direta possível, a gente tem o fone clip, que vai fazer esse papel de transmitir o som do celular ou do computador, enfim, do dispositivo Bluetooth para o processador. E aqui, toda a família, né? Então, todos esses são compatíveis com todos os processadores que a gente falou. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado. 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 Obrigado.